A alimentação tem sido objeto de debate teológico durante séculos. Uns comem de tudo, outros não comem porco ou mariscos, e outros são vegetarianos. Por quê? Romanos 14 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. E é certo, há coisas mais importantes. Entretanto, o primeiro mandamento em Gênesis 2 teve a ver com comida. A queda do homem em Gênesis 3 teve a ver com comida. A prova de fidelidade em Daniel 1 teve a ver com comida. A primeira tentação de Jesus teve a ver com comida. O concílio de Atos 15 teve a ver com comida. Parece haver um vínculo entre tua fé e o que comes. A maioria do mundo cristão não considera vigente os princípios bíblicos de alimentação. Mas, e se essas migrações não forem regras antiquadas? E se forem propostas de Deus para sua vida hoje? Vai saber em dois minutos a verdade sobre a alimentação. Está preparado? Começamos. Em Gênesis 1, a alimentação original era vegetariana. Plantas e frutos que dão semente. Ninguém deveria matar para comer. Mas o pecado fosse mudança e depois do dilúvio se introduziu a carne com restrições. Levíticos 11, de Toronúme 14, mencionam os animais que Deus permitiu comer. São dadas muitas explicações para esses textos, mas parece haver relação com a vida. Porque nenhum animal puro come carne. Talvez essas normas não sejam somente sobre saúde, mas a influenciam. Alguns estudos revelam que a carne de animais puros são mais saudáveis. Veja no Google. A diferença entre puros e impuros não é para o povo judeu. Aparece antes do dilúvio lá em Gênesis 7. É universal. Essas normas se mantiveram em todo o Velho Testamento. Jesus as respeitou. E anos depois de sua morte, Pedro disse que jamais havia comido algo impuro. Mas há textos na Bíblia que anulam essa distinção? Não. O Novo Testamento há duas palavras para impureza. Acatros, traduzido por imundo, implica uma impureza inerente que não se pode eliminar. Se aplica a todos esses animais. Coenós, traduzido como comum, é uma impureza transitória e cerimonial em toda a tradição judaica. Em Marcos 7, Jesus faz muito todos os alimentos. Não fala de animais imundos. Jesus anula a contaminação ritual da tradição. Os judeus queriam contaminar-se no trato com gentios. Por isso a visão de Atos 10 aparece em animais puros e impuros, juntos. Pedro se escandaliza com a ordem que recria que os animais puros estavam contaminados ritualmente. Uma lição muito reveladora. O que Deus limpou, não chames tu, comum. A visão tem que ver com preconceito, não com comida. Curioso, não é? Em Atos 15, se dão regras para os não-judeus que acreditavam na vigência das regras de animais puros e impuros. Em Romanos 14, Paulo diz que nada é comum em si mesmo. Não diz-se nada de imundo. Em 1 Coríntios 8, 10, fala de carne oferecida a ídolos que não existem. É um assunto de consciência, não de animais imundos. 1 Timóteo 4 se refere a alimentos aptos para o consumo, na Bíblia, não carnes impuras. A base de tudo se chama santidade. A proposta de Deus que a seleção do que come seja em si um ato de adoração. Quanto mais próximo do ideal de Gênesis, melhor. Seu corpo é um presente de Deus. Se descreve em 1 Coríntios 6 como seu templo porque ele quer viver em ti. Por isso, sua saúde é importante. A Organização Mundial da Saúde recomenda reduzir o consumo de carne e aumentar o consumo de frutas, verduras e hortaliças. Quem te desenhou disse o mesmo há muito tempo. Matar para comer é um símbolo do pecado em nosso planeta. Além do mais, não é necessário. Os povos mais saudáveis da Terra respeitam basicamente essas diretrizes. O princípio em 1 Coríntios 10, quer comais, quer bebais, faze-o para a glória de Deus. Queres honrar a Deus com a seleção de tua comida? Prova o seu plano original e desfrute a diferença. E como sempre, lembre-se, a maioria pode estar equivocada. A Igü auch com a seleção de pessoas que estão a meio ambiente. Claire bitte. CONлер a Deus. Obrigado.